O TAKPARIO vai morrer ou eu vou morrer tentando? É com emoção, gente, eu não contei pra vocês, né? A live é com emoção. Vou matar o Troll com emoção. Meu Filho! Toma fogo na cara. Espera, tomou um tapa pra ficar ligeira. Pega. Ó, eu vou matar o bicho, hein? Toda errada. Ai, caralho, pera. Não vou que eu tava testando. Ó, não é meio das partes íntimas, hein? Pá. Ah, caralho! Nem foi o meu, mas eu nem sabia usar outra arma. Já era, morreu. Essa parte eu achei legal, hein?